Olá! Hoje venho trazer informações sobre a catarata. É importante lembrar que essa é uma condição comum em cães idosos, mas pode ocorrer em qualquer idade. Aqui estão algumas dicas para cuidar de um cão com catarata. Ajude seu cão a se orientar. Cães com catarata podem ter dificuldade em se localizar e em evitar obstáculos, por isso é importante manter o ambiente do cão o mais familiar possível. Tente manter os móveis no mesmo lugar e evite mover a cama ou a comida do cão sem necessidade. Proporcione mais luz. Cães com catarata têm dificuldade em enxergar em ambientes escuros, então é importante manter uma casa bem iluminada durante o dia. Além disso, considere adicionar luzes noturnas em áreas comuns para ajudar o cão a se orientar durante a noite. Mantenha as unhas do cão a paradas. Cães com catarata podem ter dificuldade em ver onde estão indo, o que pode aumentar o risco de se machucar. Mantenha as unhas a paradas para evitar que se enrosquem em tapetes ou outros objetos. Posso fazer um pedido antes de continuar? Esse vídeo foi feito com muito carinho, então se você estiver gostando não deixe de curtir, tá? E também enviar para algum amigo que esteja precisando dessa informação. Informações como essa são sempre muito úteis. Voltando às dicas. Utilize comandos verbais para ajudar o cão a se orientar em sua casa. Por exemplo, dizer, aqui, quando o cão se aproxima de você pode ajudá-lo a entender onde você está. Mantenha o ambiente calmo. Cães com catarata podem ficar mais ansiosos ou inseguros, especialmente em ambientes barulhentos ou agitados. Tente manter o ambiente do cão calmo e tranquilo. Evite mudanças abruptas no ambiente do cão. Elas podem causar estresse e confusão a eles. Tente manter uma rotina e o ambiente o mais consistente possível. Considere uma cirurgia. Se a catarata do seu cão estiver afetando significativamente sua qualidade de vida, o veterinário pode recomendar uma cirurgia. A cirurgia de catarata em cães é segura e eficaz na maioria dos casos e pode ajudar a restaurar a visão do cão. Lembre-se sempre de fornecer muito amor e cuidado para o seu cão com catarata. Com essas dicas, você pode ajudá-lo a se sentir confortável e seguro em seu ambiente. Consulte sempre o seu veterinário para obter orientação e tratamento adequado. Espero que tenha gostado. Então siga nossa página para não perder os próximos conteúdos. Te espero no próximo vídeo. Até logo e um forte abraço!